E o segundo gol também parece estar perto. Com o rival do Brasil chega. Irrita Chilaver. Só que depois de um erro de Edilson na saída de bola, o Paraguai ganha espaço e começa a assustar. Poderia ter empatado se o árbitro alemão Helmut Krupp tivesse marcado este pênalti. Pênalti. Rivaldo abre o braço, quando o jogador cabeceia ele com o braço aberto, igual um goleiro, ele impede com a mão a bola de passar. O Chigabilan acertar com esse chute. E o Felipe fica desviado. O jogo vai ficando dramático. A equipe arrisca com chutes de longe. Chilaver provoca e Roberto Carlos manda ele esperar. Marcelinho Paraíba ganha espaço na área, mas perde mais uma chance e tira a paciência de Filipão. Ele chama Edilson e o que parecia impossível, acontece. O torcedor pode não ter gostado da substituição, mas só na hora. A entrada de Edilson ajudou a mudar a história desse jogo. Logo no primeiro lance, uma bela jogada pela esquerda, o drible e um cruzamento perfeito para Rivaldo. A Arsie também sente a diferença com a entrada de Edilson. O que continua igual são as discussões entre Chilaver e Roberto Carlos. Só que agora o jogo já está 2 a 0. Fim da partida. E aí sim, Filipão comemora. Como também não foi fácil assistir ao jogo para o torcedor, como conta o repórter Regis Reza. Não foi. E aí sim. Obrigado.